A Renamo convocou a imprensa para se pronunciar sobre um suposto encontro marcado para esta quarta-feira entre a ministra dos negócios estrangeiros e missões diplomáticas de vários países. Segundo a APRDIS, trata-se de um encontro inoportuno a olhar para a agenda prevista. Pode representar um autêntico conflito de interesse, tendo em conta que a ministra dos negócios estrangeiros é membro da Comissão Política e Mandatária Nacional do Partido Frelimo. Por conseguinte, torna-se pertinente questionar em que qualidade a senhora Verônica Macamo convida o chefe das missões diplomáticas e representantes da Conselho Internacional, sabido que o Partido Frelimo, da qual ela faz parte, é concorrente que tudo faz para manipular a verdade eleitoral e a opinião pública. Por assumir as pastas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, sendo também Mandatária e membro do Partido Frelimo, Renamo entende que Macamo pode não dar um diagnóstico real sobre as eleições autárquicas de 11 de outubro, cujos resultados são contestados pela oposição. É nossa expectativa e dos moçambicanos ouvir da senhora Ministra o diagnóstico real do clima político instalado em Moçambique depois da mega fraude protagonizada pelo seu partido e que soluções para estabelecer a paz e a harmonia social. O partido de Osufo Mamad diz ainda que o encontro é uma tentativa de intimidação aos diplomatas e organizações internacionais para que não se pronunciem sobre as irregularidades havidas durante o processo eleitoral. Apelamos ao corpo diplomático e aos representantes das conselhas internacionais a não se associarem a qualquer tentativa de desvirtuar a verdade eleitoral expressa pelo povo moçambicano nas urnas, pois, como dizia o saudoso presidente de La Cama, não se pode ou não pode haver uma democracia europeia e a outra africana. A ISTV contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para se pronunciar sobre o assunto. A instituição não nega e nem confirma o encontro entre a ministra e as missões diplomáticas.